Som, som, som Isto é o meu passado O meu futuro Esta música fala do meu futuro Do meu passado Do meu presente Bate leve, levemente Sonho não é certamente Bate leve, levemente Em Jesus sou consciente Segundo, removida Sobe, sobe, de repente É derramado seu espírito Sobre a minha carne É derramado seu espírito E cocheio do seu charme Escrevo para adorá-lo Escrevo para exaltá-lo Longe do pecado Longe do mundo Longe de ser marcado Longe de ser profundo No fundo caminhava para o inferno Não queria nem saber Onde passava o inverno De tal saboreava Carnaval saboreava A minha família maltratava Eu era como o bicho Era uma morte Mas de longe se sentia forte Morte do pecado Morto na ilusão A minha vida sem Jesus Boy Me levou à exaustão Me levou à exaustão Servia ao diabo Servia à minha carne E hoje sei eu Que Jesus veio salvar-me Servia ao diabo Servia à minha carne E hoje sei eu Que Jesus veio salvar-me Servia ao diabo Servia à minha carne E hoje sei eu Que Jesus veio salvar-me Muita subida Muita descida E o que a droga faz É por menos reduzida Desilusão Solução Sem compreensão Droga, sexo e dinheiro Não me trouxeram conclusão De a dia traficado Já fui traficado Erradicado E hoje sou perseguido Ou foragido Só sei que Jesus está comigo Jesus está comigo Corre quem quer correr E sabes quem puder No mundo lá de celas Não convém te meteres É zona J Zona do ambiente É zona J E vais morrendo de repente E aos poucos e poucos Pois tu já não tens saída Pois tua família já está consumida Agora foge Agora corre O diabo no teu pé Quer-te fazer sofrer Mas a Cristo próximo Pois vai-me fortalecer Em Cristo vivo com prazer Fora da lei Da morte e do pesadelo Eu vivo à espera De um dia poder vê-lo Um dia poder vê-lo Tudo posso É Cristo que me fortalece Tudo posso Tudo posso É Cristo que me fortalece Tudo posso Tudo posso É Cristo que me fortalece Tudo posso É poder, misericórdia Perdão, vida sem discórdia É sangue quente E alegria E mirente Com Jesus no coração Não há que me enfrente Renovado Pesado Novo filho Sou chamado Israel é meu nome AKA sobrenome Uma só nação Uma só revolução Eu sou perfeita Para Cristo Eu sou reto Sou transformação Parado Atento Jesus vem a caminho Parado Atento Não durmas ao relento Se vivas no pecado O inferno já te consome Jesus é a saída Jesus é a nova vida No mundo em que estamos Tu não tens alternativa Tu não tens alternativa Minha mente é nova e jamais esquece Minha mente é nova e então prevalece Glória a Deus Minha mente é nova e jamais esqueço, prevaleço, prevaleço. Minha mente é nova e jamais esquece Glória a Deus Que é o nome de Jesus Que é o nome acima de todos os nomes A tua vida pode mudar se receberes a Cristo Glória a Deus Receba Jesus Cristo, meu amado Isto mesmo é só mais um congresso Isto é uma oportunidade que Deus dá De tu mudares a tua vida Deus não atua só naqueles especiais De aqueles que merecem ser Que merecem que Deus atue Deus atua naqueles que querem que Deus atue Amém? Isto é uma oportunidade para a tua vida